E aí, galerinha do YouTube, beleza? São quase meio-dia, estou fazendo o descarregamento aí, olha aí. Vendo a pilha dele aí, deixando aí. Olha aí, galera aí. Eu faço vídeo, pô. O YouTube tem um canal, é, pô. Tem um dirigindo que é a porra toda. O seu YouTube também, pô. Olha aí a máquina aí, do meu lado aí, o Volvo. Aí sim, hein. Onde eu chego lá? O magazine chega lá, olha o maquinário aí. E é isso aí, galerinha. Entra aí agora fazendo o descarregamento. A gente assim, jogando uma embaixo por busca de outra. É desse jeito que funciona. E é isso aí, galerinha. É ali. É ali. E aí, galerinha.